O ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo de um áudio gravado por Alexandre Ramagem, o Arapunga Mor, ex-diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, de uma reunião que ele fez com Bolsonaro no Palácio do Planalto em agosto do ano de 2020. Essa captação, ou esse grampo, mostra que os dois estavam discutindo com duas advogadas do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, sobre como anular ou atrapalhar as investigações da Receita Federal sobre a rachadinha no gabinete do Filho 01. Além desses quatro personagens, o Ramagem, o Bolsonaro e as duas advogadas, também estava lá o Augusto Heleno, que era ministro-chefe do GSI do Bolsonaro. Então estava o diretor da ABIN, que responde para o Heleno, que responde para o Bolsonaro, todo mundo responde para o Bolsonaro. Essa história é a seguinte, a Polícia Federal está investigando há meses o uso da ABIN para atrapalhar ou investigar desafetos e afetos também do Bolsonaro durante a presidência dele. E nessas andanças, a Polícia Federal apreendeu o computador do Ramagem, que estava em posse da polícia, em perícia, e foi localizado esse áudio de mais de uma hora de reunião. Como tiveram operações que prenderam alguns agentes da ABIN que trabalhavam diretamente com o Ramagem, na semana passada, esse áudio que estava no computador do Ramagem, foi tornado público pelo Alexandre de Moraes nessa semana. E a revelação do seu conteúdo, e não só do conteúdo, da sua existência, tem duas camadas de informação que eu acho importante a gente registrar. A primeira é o conteúdo em si, porque eles estão falando em modos de fazer parar e anular uma investigação sobre o filho e senador Flávio Bolsonaro na Receita Federal. Eles queriam descobrir qual é o funcionário da Receita que estava investigando o Flávio, é mais ou menos isso, né? Fussar ali nos mecanismos internos para descobrir a senha, enfim, quebrar o sigilo profissional da pessoa. Se isso ficar comprovado, que eles estavam efetivamente fazendo algo desse tipo, eles podem vir a ser acusados de cometer crimes, que são crimes de prevaricação, que é omissão do servidor público, e advocacia administrativa, segundo quem entende do... Do riscado. Do riscado. Essa é a primeira camada. A segunda camada de informação é o diretor da BIM grampear o presidente da República no Palácio do Planalto, na sede do Executivo. Sim, normal. É. E aí as versões desse fato foram mudando ao longo da semana, porque primeiro os aliados do Bolsonaro falaram em off, sempre em off, nos jornais, que o Bolsonaro ficou furioso, que ele ficou indignado. Aí o Ramagem vai lá e diz, não, veja bem, eu tinha o consentimento e o aval. Acho que a gente tem até essa gravação aí, Thais. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. Eu grampeei mesmo, mas não foi o Bolsonaro. Eu queria grampear outras pessoas. Aí a história que eles contaram é que existia a possibilidade de algum emissário do Wilson Witzel, que era o governador do Rio de Janeiro, na ocasião, tentar fazer algum tipo de pedido indecoroso pro Bolsonaro, que eles queriam ter o registro ali. Que era, ah, me dá uma vaga no Supremo, que eu te dou a proteção. Mas ele tava na reunião, esse sujeito? Ele não, mas aí parece que alguma das advogadas poderia fazer isso, enfim. É muito mal explicada essa história. Ficou mal contada essa história. O fato é que tem uma hora e oito minutos de gravação guardadas no computador. E aí os aliados do Bolsonaro que falam em off falaram... É, veja bem, ele não tava tão indignado assim. É que ele só não lembrava que tinha tido essa gravação. O que é um pouco inverossímil. E eu não sou eu que digo isso. A própria campanha do Ramagem fala que é meio inverossímil. Como é que você não lembra de uma história como essa? Até porque, né, Thaís, a alternativa, a explicação alternativa pra ele ter feito essa gravação, apesar dele ter dito que foi com consentimento do Bolsonaro, é de que ele tava fazendo um seguro porque sabia que iam pedir pra ele coisas não republicanas e que ia ter, talvez, uma maneira de se defender no futuro, né? Então isso que é o coração dessa notícia. Não foi só essa reunião com o Ramagem que foi autogrampeada. Teve uma reunião ministerial do Bolsonaro com todos os seus ministros em que alguém pergunta se tá sendo gravado. Boa parte deles não sabia, mas o Bolsonaro e o Mauro Cid, que tinha gravado, sabiam. Sabiam. Eles fazem autogrampo porque eles sabem que a qualquer momento eles podem pegar no flagra alguém fazendo algo que não devia estar fazendo. Então é um governo que, de inocente, não tem nada e que tava, de alguma forma, desconfiando das próprias sombras. Entendi. Porque eles passavam o tempo inteiro sem autogrampeando. Bom, o tempo inteiro a gente tem evidência desses dois áudios. Nada leva a crer que não sejam mais. Inclusive, na campanha do Ramagem, estão esperando que essa sangria continue. Porque eles acharam que, inclusive, a revelação do conteúdo deste áudio em si foi menos grave do que poderia se esperar. E o Ramagem é candidato a prefeito do Rio, é isso? Ele é candidato a prefeito do Rio. Aí começaram já uma especulação, vai ter que trocar, rompeu a confiança, quebrou a confiança. Nada disso. Ele foi lá pra Brasília, conversou com o Bolsonaro, fizeram um videozinho pra anunciar a agenda de campanha. Nesta quinta-feira, dia que gravamos, sexta-feira, eles estarão juntos no Rio de Janeiro fazendo campanha. O Ramagem tá lá atrás, tá no segundo pelotão, mas na margem de baixo das pesquisas. E o que o pessoal dele avalia é que não é exatamente por causa do impacto que notícias como essa, de abrir em paralela, teriam sobre o eleitorado que eles querem conquistar. Não é isso que pode impedi-lo de avançar na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E sim, outros fatores. Voto, por exemplo. Dos quais falaremos a seguir. É, não é só no Rio que o apoio presidencial periga ser insuficiente pra eleger prefeitos.